oi galera meu e a tuba que pode ser um pequeno tipo um pouco mais que o craque isso vai fazer um pouco do que o craque hoje é muito bom e tinto o pôs e pôs e pôs e pôs depois me voam no espaço pega o daqueles roupa tudo bem e isso eu desculpe o novo daqueles roupa o cabelo e conta que é um novo aqueles pôs